Olá, nós estamos aqui novamente em Portugal, precisamente na cidade de Fátima. E aqui ao meu lado, João Vaz, ele que é um grande palestrante, um grande formador aqui de Portugal. E vamos ouvir do João quais são os desafios que ele enfrenta enquanto líder e enquanto formador aqui nessa região da Europa. Tudo bem, João? Tudo bem. Seja bem-vindo, João. Olha, o nosso agradecimento é você estar fazendo um trabalho fantástico em Portugal. O DL tem sido maravilhoso para nós e o que você trouxe para nós é um presente precioso mesmo. Que bom. Fala para a gente agora. Quais são os desafios que você enfrenta enquanto formador, enquanto líder aqui na Europa? Eu acho que um dos maiores desafios que nós enfrentamos é formar líder que formem outros líderes. Porque quando um líder não entende a diferença entre um chefe e líder, ele não é capaz de fazer evoluir os seus subordinados. Daí que é muito necessário que ele entenda como pode evoluir toda a sua equipa. E isso é o grande desafio que eu vejo. Porque há líderes que são só líderes situacionais, ou líderes transformadores. Mas o líder coach, um líder que forma outros líderes, acho que isso que é o nosso maior desafio neste momento. Estamos de volta ao Líder Piauí. E aqui ao meu lado, o Joero Dayan, que é um empresário, um líder que, através do seu exemplo, está aí mostrando para o nosso telespectador que é possível, sim, conquistar uma ascensão profissional e ter uma vida muito melhor. Joero, eu te fiz uma pergunta no bloco anterior sobre os teus amigos. O que é que eles te diziam? Um jovem de 13 anos de idade, obviamente você tinha alguns amigos que questionavam isso, que te chamavam para brincar. Certeza. Como que era isso? Qual era a pressão que você sofria nessa época? Engraçado. Veio um filme aqui, estou voltando e escutando essas... Vamos lá. Há uns 13 anos, como a gente colocou, eu começando a trabalhar, trabalhando com minha mãe aos finais de semana. Eu me lembro que tinha... Essa garotada gosta muito de tirar uma brincadeira e me chamavam de... Eita, tu é oveiro, oveiro, oveiro. E às vezes me via aquilo e eu ficava... Eita, como é que eu vou fazer? Já começa aí o que é hoje chamado de bullying. É verdade. Mas só que isso nunca foi... não foi um ponto negativo para mim. Sim. Tá? Eu peguei aquilo e coloquei, foi como um lado positivo. Quer dizer, você deu um significado positivo. Sim, sim, sim. E te motivou. Claro, com certeza. Diferentemente de amigos na época, eu já tinha um dinheirinho que eu podia sair para uma festinha, tinha meu dinheirinho. Então, era fruto daquele trabalho. Eu já dava alguma resposta nesse sentido, né? Para os amigos. Mas nunca baixei a cabeça nesse sentido. Nunca baixei a cabeça para eles. E a resposta era nesse sentido de trabalho. E consegui dizer, olha, com isso, sendo oveiro, é que eu tenho meu dinheirinho aqui, que eu saio com vocês, pago aqui um lanche, alguma coisa. E consegui, às vezes, fazer com que alguns quisessem até estar onde eu estava, né? Às vezes, foi ali, né? Aquela brincadeira informal, lá eles, né? Mas eu não saíram e eles queriam me ajudar. Às vezes, a gente já chegou a acontecer isso. Mas aí, por isso, eu passei. Comecei a ser um pouco respeitado até por eles nesse sentido. Acabou aquela questão de ser o bullying no momento em que eu me posicionei. Eu me posicionei como aquilo não sendo negativo para mim. Entendo. Entendo. E a questão financeira aí? Você tinha uma administração financeira? Você pegava esse dinheiro que recebia enquanto criança e fazia o quê com esse dinheiro? É. Pegando o espelho novamente da minha mãe, eu nunca gastei mais do que tinha, tá? Se eu me remunerava, na época, com 50 reais, tá? Eu sabia que eu só podia gastar 30. Já pegava 20 e guardava. Já pegava 20 e guardava. Guardava onde? Casa mesmo. Em casa. Não tinha ali em casa, né? Ou na própria minha mãe, né? Eu deixava com ela, ó, tem tanto e ela é sempre muito posicionada, olha, você tem hoje, tem tanto, tá? Você pode, não pode, sempre com aquela orientação. Sim. E eu tive, sim, essa consciência muito tranquila de gestão financeira desde essa época. E aí você entrou, então, foi trabalhar com carteira assinada, um emprego formal. É. Após chegar a um emprego formal. Após esse tempo, trabalhando com minha mãe, a condição física dela já não dava pra ela dar uma sequência no trabalho. E eu também, como estudava, não tinha como dar esse auxílio maior, dar um incremento de fato pra essa empresa e mais, né? E ela decidiu fechar, tá? A empresa. Foi onde eu estudando já, estudava à noite. Conheci um amigo, estudando à noite. E esse amigo ia fazer um transplante de rim. Interessante isso. E não tinha necessidade. Minha mãe sempre trabalhou muito, não tinha aquela necessidade de trabalhar. Mas como eu disse, eu sempre quis. E ele pegou e disse assim pra mim. Joério, eu trabalho, vou ter que doar um rim para um primo. E eu queria saber se você pode me substituir durante esse período. Na empresa que você ajudou. Na imobiliária. Na imobiliária, na empresa que eu entrei. Eu disse sim, sim. Não fui nem perguntar pra minha mãe. Eu já respondi que queria, né? Com a idade menor ainda não. Mas pra ajudar o amigo? Também. Eu acho que o principal objetivo, eu não entrei com o objetivo de permanecer o tempo que eu permaneci, né? O meu objetivo foi justamente ajudar. Mas claro que tinha um intuito que eu sabia que ia receber uma remuneração ao final do mês, né? Eu sabia disso. Então, foi aí que começou. Fui pra empresa, pra imobiliária Rocha e Rocha. Iniciei trabalhando lá como office boy. Nesse período dos 30 dias, né? Que era apenas a substituição. Chegou aos 30 dias. Ele fez o transplante. Chegou aos 30 dias. Eu perguntei pra ele. Sim, você vai voltar? E a época, ele havia conversado já com o dono da imobiliária. E o dono da imobiliária parece que não ia mais receber ele. Queria ficar com os meus serviços, né? Eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, onde eu cheguei pra ele, pra esse amigo e disse, olha, eu saio. Eu saio, não fico. Eu entrei aqui pra lhe substituir. Em lealdade ao seu amigo, você preferiu... Correto. Mas, exatamente. Eu disse, eu saio. E esse amigo também, ele disse o seguinte, disse, não, Joero, de maneira alguma. Se ele quer ficar com você, é por sua competência. Muito isso marca, né? Marcou. Marcou. Então, daí a gente deu uma sequência, permaneci, fui contratado pela empresa e fiquei lá. De 1994 até 2003, né? Até 2003. Eu entrei como office boy, se colocou, e fui galgando os cargos dentro da empresa. Até chegar a um nível de hierarquia, basicamente, pode-se dizer que máxima pra época dentro da gestão, né? Do quadro da empresa. Aí, a gente, a empresa Rocha Rocha, à época, era maior, em termos de gestão de administração de imóvel. E a gente, sempre, como aquela doação, né? Doação que nós tínhamos, sempre queria mais, né? Eu vi que tava ali um pouco... Eu já tinha chegado a um ponto e eu queria mais... Você tinha chegado no limite profissional dentro daquela empresa. Dentro daquela empresa, né? Dentro daquela empresa. E, obviamente, a gente dava algumas ideias pra o nosso gestor e eu senti que pra ele tava bom, né? Eu disse, não, aqui já não dá mais pra gente continuar. E aí, eu conversei com o Marcelo, que é o meu sócio. Nós somos sócios hoje da Imobiliária Metrópole. Ele também trabalhava com você lá na... Também, também, trabalhava, conheci ele já dentro da Imobiliária Rocha Rocha. E a gente lá, eu conversando com ele, eu era solteiro, à época, ele já era casado, já tinha família. E eu botando gás, né? Eu solteiro, não tinha uma... pode-se dizer assim, mas tinha vontade de querer trabalhar. Sim. E ele, preocupado na conversa com nós... Você era um jovem de quantos anos? É... Obviamente, eu entrei com 14, mas a época em que eu saía tinha 20... Sim, você começou o seu negócio. Isso, eu comecei o seu negócio. É um negócio com 22 anos de idade. 22 anos de idade. Ah, 22 anos de idade. A gente começou. Novo, né? Novo. E essa ruptura de você sair de um emprego formal, porque muitas pessoas buscam esse emprego formal pra ter uma certa segurança. E quando você sai pra abrir o próprio negócio, essa segurança, essa falsa sensação de segurança, acaba desaparecendo. Como que foi lidar com isso? De uma hora você ter, no final do mês, aquele salário certo, fixo, de uma remuneração através do seu trabalho, e de repente você se colocar na posição de um empresário, de um empreendedor, onde ao invés de você receber o seu salário, você iria pagar o salário de outros. Como é que foi isso, essa transição? Bom, não foi fácil. Não foi fácil. Recebi muitas críticas, porque dentro de uma condição minha da época, que eu, solteiro, com 22 anos de idade, tinha uma remuneração que era boa, não era uma remuneração ruim, e com isso, saí daquela zona de conforto. Eu saí da zona de conforto. Recebi críticas da minha própria mãe. Da família. Essa pressão é a maior. É a que mais vem com mais força, né? Porque a família sempre busca essa segurança. E ele disse, você é louco, você vai deixar o seu emprego, você ganha bem, pra arriscar algo. Aí eu disse, vou, estou decidido. Vou sim fazer isso. E, obviamente, eu tinha uma pequena reserva. Marcelo, vamos, vamos. Marcelo, resistente, tinha família. E um pouco resistente pra sair dessa zona de conforto, né? Eu disse, vamos que vai dar certo. Vamos que vai dar certo. Nós chegamos aonde podia chegar aqui. E nós podemos mais, né? Nós podemos mais. E conseguimos o convencimento. Entramos em um acordo com o dono da empresa. Saímos, graças a Deus, com muita amizade. Até hoje existe essa amizade. E colocamos, abrimos a Imobiliária Metrópole. A abertura dessa empresa, graças ao nosso nome, né? A maioria dos nossos clientes iniciais, né? Eu posso dizer que deu a sustentação inicial da nossa empresa. Foi aquele cliente que soube quando a gente saiu da empresa, eles foram procurar. Alguns deles, a gente não precisou nem ir atrás. Eles vieram atrás. E eles vieram atrás do Joeri e do Marcelo. E estão no atendimento lá na outra imobiliária? Com certeza. Com certeza, pelo diferencial de atendimento. Hoje, eu digo muito para os meus colaboradores, as pessoas que estão comigo. São quantos? Que hoje a Imobiliária Metrópole, diretamente, tem 13 funcionários. 13 funcionários. Exatamente, diretamente e indiretamente. São prestadores de serviço, mais uns 7 funcionários. 20 pessoas aí, empregadas, direta ou indiretamente, através da tua empresa. Exatamente, exatamente. Bom, aí nós começamos com essa base desses nossos clientes. E não existia final de semana, não existia remuneração para a gente. A gente vai como correr atrás, correndo atrás, correndo atrás. Deu uma sorte, na época do início da nossa empresa, do meu sócio, vender uma casa que ele tinha. E aí, alocou um recurso. Obviamente, o primeiro ano foi um ano muito difícil. Ninguém tirava nada, nada, nada. Primeiro ano. Primeiro ano. Se você não tivesse aquelas reservas que você fez durante o período de trabalho. Não teria. Eu acho que talvez aí é onde está o X da questão. Às vezes a pessoa quer abrir um negócio com dívidas, sem uma programação, sem ter uma pequena reserva. E é difícil. Como é que você vai negociar estando com dificuldade financeira? Como é que você vai conseguir elevar a sua comissão se você está necessitando daquele dinheiro além da conta? Sim. Então, a gente tinha essa estabilidade, uma metânea que dava para a gente, o dinheiro que ia entrando, reinvestindo dentro da empresa. Você tinha uma tranquilidade para fazer isso. Sim, sim. Muitos negócios fecham por não ter essa tranquilidade, né? Exatamente. Obviamente, tudo tem um limite. A gente disse, tudo tem um limite. O meu sócio, a gente, naquele ano, lá, e a gente ainda reinvestindo, reinvestindo, o negócio, a gente começa a joelho, está difícil, como é que a gente vai fazer? E a gente, vamos trabalhar mais. Vamos trabalhar mais. E, graças a Deus, começou a fluir. Começando a receber mais imóveis, começando a gerar mais negócios, e o negócio começou a fluir. Começamos a contratar mais pessoas, começamos a ir, começar a tirar um pequeno prolabore nosso, e sempre com muito pé no chão. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Prolabore é prolabore. A gente nunca conseguimos... Essa consciência faz toda a diferença dentro de uma gestão. Começamos a comprar imóvel, vender imóvel, né? Já ampliou o segmento de trabalho. Sim, sim. Antigamente, trabalhava só com aluguel. Só com aluguel, só com administração, especificamente. E aí passou... Aí a gente começou também a trabalhar com venda de imóvel, né? Que essa venda começou... A gente pegou um momento bom do mercado, muito bom. Começamos... Fizemos caixa muito bem para a empresa, estabelecemos a empresa. Começamos a contratar, a tentar ter na nossa visão a compra de uma sede, que a gente alugava o imóvel. Conseguimos adquirir essa sede, um imóvel no centro da cidade. Aí a gente, com a sede, deu um esforço para comprar, compramos. E um belo dia, chegou uma proposta de uma pessoa querendo comprar esse imóvel. Da sede. Da sede da empresa. Aí eu, mas meu sócio, disse, mas rapaz, como é que a gente faz? Aí meu sócio, disse, olha, era a oportunidade. Olha, um ganho bom. Vai ser... Vamos adiar mais um pouquinho essa... Vamos, vendemos a sede da empresa. Obviamente, com esse dinheiro que nós vendemos a sede, a gente conseguiu comprar um outro imóvel, e ainda sobrou dinheiro em caixa, né? E graças a Deus, estamos aqui, agora daqui a mais ou menos 30 dias, indo para a nossa sede. Outra sede. Outra sede mesmo. Maior, mais ampliada. Maior, com as condições ideais para a gente ter e oferecer o nosso serviço. Você também tem um outro empreendimento, né? Sim. Outro segmento, inclusive. Segmento automotivo. Pois é. Essa forma um pouco inquieta minha, de ser, eu cheguei a adquirir um imóvel que era para fazer a minha residência, falei com minha esposa. Laís, você topa? Ela ficou um pouco resistente, topou a ideia. Mas eu, como muito preocupado com qualidade, fui fazer cursos fora do Estado, num grande centro, pesquisei em São Paulo e Curitiba, identifiquei Curitiba como sendo uma... Se preparou para que pudesse sentir o sucesso do projeto. Exatamente. Do projeto. Não adianta abrir por abrir. A gente se preparou, fui fazer treinamentos para poder dar uma base e saber cobrar. Era um segmento diferente. Eu nunca tinha trabalhado com isso. Então, fui estudar aquele segmento para que eu pudesse abrir ele. E assim eu fiz. No primeiro momento, tive que estar lá, não tinha final de semana. começando o negócio, a gente começou, começou. E graças a Deus, eu consegui botar o barco dentro da água. O barco começou a andar, só com a minha esposa lá, ela perdeu aquele medo inicial. E a empresa está aí com quatro anos. E com serviços diferenciados. Quatro anos já está aí consolidada praticamente. Sim, com certeza. Pois é, parabéns, Joelio, por esse caminho de sucesso que você trilhou. Não foi por acaso que você chegou onde chegou. Você que está nos assistindo percebeu isso claramente. Teve toda uma construção desse caminho. Eu costumo dizer, quando olhamos alguém de sucesso, procure conhecer a história dessa pessoa. Se você pudesse dizer para quem está nos assistindo que porventura queira também galgar um lugar de sucesso como você tem, o que você diria em uma palavra só? Primeiramente, eu quero agradecer novamente a estar aqui e contribuir. Bom, nunca desista do seu sonho. Vá atrás. Vai existir várias pedras no caminho. Mas não desista. Ou seja, o sonho, em uma palavra, o sonho é fundamental. Certeza. Parabéns, Joelio. Para finalizar, eu quero te presentear aqui com um livro, o qual eu sou coautor, que é o Manual das Múltiplas Inteligências. Todo convidado que nós temos aqui, eu presenteio com o livro. Aí é um conteúdo muito interessante. Agradeço, vindo de você aqui. E você que está nos assistindo, continue acompanhando através das redes sociais, a nossa fanpage, Líder Piauí Oficial. Você pode continuar acompanhando, comentando aqui o nosso programa. Prazer muito grande, voltar aqui e estar junto com você nessa manhã de domingo. Um ótimo domingo para você e uma semana abençoada. Um abraço, até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri